Estamos aqui para dar prosseguimento aos vídeos, lives, que nós estamos fazendo sobre o tema do envelhecimento, do lançamento do livro Metamorfose da Vida. Como vocês já sabem, pelas exposições que fizemos anteriormente, esse é um livro feito por 20 autores, coordenados pela Clara Abreu, que é farmacêutica, que por mim é Delicel, que sou professor, e hoje nós temos o imenso prazer de ter aqui a Zélide Tevedo Hunter, que é a pessoa mais idosa do grupo. Como hoje nós temos muitas perspectivas de envelhecer com qualidade, esse é o debate que nós vamos fazer, nem vou falar de toda a experiência da Zélide, porque é ela que vai falar aqui pra nós como é que ela chegou nessa temática do idoso, da gerontologia, dos cuidados com as pessoas mais de 60, enfim, a palavra é sua. Muito prazer. Eu agradeço imensamente a oportunidade de nós comunicarmos e de passar um pouco da minha expertise, que não é pouca coisa, em torno de quase 40 anos. A história inicia quando, aos 40 anos, sendo professora, me perguntei, o que eu vou fazer do meu futuro? Eu não quero continuar, adoro ser professora, mas pobrezinha, nós ganhamos muito pouco. Então, aí decidi enveledar por outra profissão, aí procurei a psicologia, passei no exame da PUC, era a runa mais velha também da PUC, e aos 45 anos, então, me formei na PUC. Aí, dos 45 até os 50, eu fiz um trânsito de procura de lugar ou de ação, o que eu iria, o que eu iria me dedicar, porque psicóloga de infantil, assim, né? Muita gente. E aí eu decidi, digo, não, eu vou me dedicar a alguma coisa, a algum segmento que tenha realmente carência, que não haja muito profissional dedicado para o tratamento, ou ajuda dessas pessoas. E a primeira foi um desafio, fiz um pós-graduação em sexualidade. Eu fui a primeira psicóloga aqui em Porto Alegre, aí na televisão, e nunca vou esquecer as primeiras apresentações de televisão, que na minha casa, a minha mãe se admirava, como tu vai na televisão falar sobre pênis, vagina, coisa do estilo, né? Ficava vermelha. Ficava vermelha. Bom, eu sou profissional, eu tenho que aprender a ter um tratamento tranquilo sobre esses termos. E quando eu estava com 50 anos, eu fui convidada para fazer a abertura do congresso de terceira idade em Canela. Era um grupo de clubes da terceira idade, e nunca vou esquecer o general, era Zimmermann, Antônio Zimmermann, mas que é o nome dele, que era presidente dos clubes, e ele me convidou para fazer a palestra de abertura. E o tema que ele me pediu, sexualidade na terceira idade, na terceira idade. Gente, eu tinha conhecimento da terceira idade, realmente, tipo assim, na verdade, a sexualidade, os problemas da sexualidade, mas como essa terceira idade encarava essa sexualidade, eu não tinha experiência. Então, aí, abri para fazer pesquisas em Porto Alegre. Fui nos grupos, nos bairros, descobri os bairros da terceira idade, no geral de Santana, enfim. E aí, tive a oportunidade de fazer entrevista com as pessoas da terceira idade, e perguntar, como é que você sente a sua sexualidade nessa sua idade? Como é que você inicia ou reinicia a sua sexualidade? Foi um grande desafio, né? E, com certeza, quando cheguei para dar a palestra, foi, graças a Deus, foi a primeira grande palestra que eu dei na minha vida, e que eu fui aplaudida em pé. 450 pessoas estavam presentes no Congresso, e foi uma coisa fantástica, né? Porque, ele dizia assim, eu nunca vi uma psicóloga falar com tanta, sei lá, humor. Eu trouxe coisas, assim, bem engraçadas, o que que se dá, o que que acontece. Desmistificando, né? Desmistificando a questão. E dizendo, e permitindo, né? Dando lugar para que as pessoas se permitam viver a sua sexualidade nessa idade. Então, foi, realmente, ali foi o meu start. No ano seguinte, fiz o pós-graduação em gerontologia. E aí, descobri com o meu chão. Meu nicho era terceira idade e sexualidade, entre outras coisas, né? Violência, já fiz especialização em violência contra idosos. E, atualmente, estou fazendo mestrado em gerontologia. Em toda esta idade, 84 anos. Mas, como nós não somos idadistas, né? Exatamente. E você coloca muito bem no livro, né? É. Justamente isso, então. Que você seja, que não seja o último curso. Que, adiante, tenha mais oportunidade. Eu estou brigando, né? Eu falo de cadeira, porque eu fui fazer direito, eu já tinha mais de 60 anos. Eu sou formado em letras. E, felizmente, no meu curso, não era a única pessoa idosa. Havia duas pessoas com mais idade do que eu. E tinha três meninas que não tinham completado 18 anos ainda. Portanto, estavam fora da idade penal. Isso foi divertidíssimo. Porque a gente aprendeu muito e eu me vinculei, exatamente, com as pessoas mais jovens. Até porque, felizmente, em alguns meios, ainda a gente tem essa compreensão de que o idoso traz conhecimento. Mas, nesses teus estudos, pelo que eu vejo, tu tens visto que os dramas são grandes. Idadismo, etarismo, como se fala, preconceito. Como é que você vê isso, estar exposto no teu artigo? Bom, em primeiro lugar, nós teremos que, assim, fazer uma revisão dos conceitos, o que é um preconceito. Sim, sim. Porque, a partir desse preconceito, é que surge, justamente, o grande problema para as pessoas acima de 60 anos. A busca de uma perspectiva de trabalho... Por exemplo, a minha situação mesmo, quando as pessoas se admiram... Com 84 anos, você está fazendo o mestrado? Sim. Digo, qual é o problema? Digo, eu sou inteligente, estou com uma lucidez, tranquila, energia, por que razão eu não posso fazer? Ah, idade. Então, aí, justamente, entra a grande discussão do que significa esse preconceito, o que significa essa situação de exclusão das pessoas. Como se elas, chegando aos 60, elas perderam toda a capacidade de criar, de entender, de desvendar, de ousar. Usufruir o tempo, né? Exatamente. E ganhamos, né? Com certeza. Com certeza. Então, eu vejo, realmente, como uma grande luta, em termos de nós, que temos essa idade, não nos perturbarmos por isso. Eu não me perturbo. Eu, quando me pergunto a idade, eu com muito orgulho. Pá, eu tenho 80, 81, 82. Então, isso significa que a minha cabeça está funcionando com a experiência desses tantos anos. Desses tantos anos, que não é aquela turminha de 30 e poucos anos que acham que são donas no pedaço, porque tem um título, às vezes, eu já tenho participado, às vezes, de mesa redonda, onde tem doutor, pós-doutorado e não sei quanta coisa mais, e me olham assim, dizendo, será que essa senhora sabe? É, o conhecimento acumulado é algo importante, seja o conhecimento técnico-profissional, seja também na área da literatura. Nesse momento, está sendo lançado o livro do Armindo Trevisan, aos 90 anos. Na minha opinião, é o maior poeta vivo do Rio Grande do Sul, aos seus 90 anos. E acho que isso, Zé, que você coloca, da volta ao banco escolar, como a gente diz, é altamente saudável. Porque nós precisamos, inclusive, questionar, né, Clé, as novas gerações. Porque o nosso livro, ele não é só um elemento importante. Nós estamos numa campanha, nesse Natal, dois livros. Nós temos que dar para as pessoas idosas, para os pais, para os filhos, para os netos. Então, é uma campanha. E eu te pergunto o seguinte, como é que você acha que precisamos trabalhar a divulgação do que escrevemos? Em dezembro, estamos lançando assim. Como é que você acha que nós temos que trabalhar esse conteúdo todo? Bom, em primeiro lugar, nós temos que deixar de lado muitos eufemismos. A gente tem que ser muito direta. Direta. Uma linguagem que seja acessível. Eu me preocupei muito quando você me convidou para escrever. Eu digo, bom, é um artigo científico que a faculdade te exige? Ou é um artigo que eu vou expor aquilo que eu entendo? E que eu posso me comunicar? A comunicação, acho que é um dos veículos mais importantes que todos nós, que estamos acima de 50 anos, devemos acreditar nela e passar à frente. Não ter medo de falar, não ter medo de participar, não ter medo do debate. Porque isso é o que vai definir justamente a nossa qualificação. É o fato de eu entender, de eu saber, de conhecer aquele assunto e de ter argumentos suficientes. Mas, como eu disse, a simplicidade, a gente resolve os problemas. É como eu falava na questão da sexualidade, que quando as pessoas utilizam muito palavras muito estranhas, muito técnicas, muito isso, muito aquilo, as pessoas... O livro que nós estamos lançando, e a Zé Lede participa com um artigo muito importante, não é um livro de autoajuda, não é um livro científico no sentido acadêmico. É, são artigos de fundo, de peso, tem validade científica, sim, tem forma de ajudar as pessoas, tem. Mas é um livro para as pessoas lerem e os atuírem. É, e debaterem. Eu acho que eles impensam muito abrir debates nas universidades, para nós termos, assim, essa... Eu sempre disse, eu queria te perguntar isso, porque a Clare e eu já fizemos um ensaio de conversar com uma pessoa que entende de projetos, inclusive de incentivo. Queremos, no ano que vem, disputar espaços nos comuns, não só o nosso conselho municipal da pessoa idosa de Porto Alegre, mas de todo o Estado, utilizar para fazer também videoconferências, e acho que você nos abre uma perspectiva que nós já tínhamos pensado. Portanto, vamos ter uma parceria, fazer um verdadeiro curso, acessível, online e presencial, porque você fazer online, porque alguém de Uruguaiana não tem como gastar dinheiro chegar aqui, mas com um pouco de dinheiro, nós montamos uma infraestrutura, com um bom vídeo, com uma boa plataforma, você toparia de estar aqui? Com certeza! Não esqueça que eu sou escorpião! Explica o escorpião para você! O escorpião, ele nunca foge de nenhum desafio! E é profunda, e com profundidade! É isso aí! Perfeito! Então... Também! Eu sou capricórnio ascendente aires. Mas tu conheces! Sim, conheço! Então, justamente, eu vi um poema que está no livro, do Leonardo da Minsk, que ele coloca, né? O conhecimento torna a alma jovem e diminui a madura da velhice. Corre, pois, a sabedoria armazena sua vida para o amanhã. Exatamente! Então, é assim que a gente inicia o livro, né? E com muita emoção que a gente está finalizando esse livro, eu e Deli. E muito contente com a presença de todos, especialmente da tua. E justamente fizemos essa conversa contigo, que está puxando a... Que está dando força para nós que estamos... Eu acho que o teu exemplo nesse livro é muito importante. Pela tua idade e também pela experiência. Sim, é. Porque ali nós temos um breve resumo da tua história de vida, resumidíssima, profissional. E aqui você dá uma demonstração da caminhada. Sim. Eu queria, então, que você, para a gente ir finalizando, colocasse um pouquinho do seu artigo e puxar as pessoas para a leitura. Bom, no primeiro lugar, eu entro assim um pouco didaticamente, escutando alguns termos, que nós devemos ter bem claro o que é envelhecimento. E eu vou introduzindo um termo que eu estou usando há um tempo atrás, que é envelhecência. Envelhecência é um termo que indica um processo de envelhecimento. Que nem adolescência. Adolescência é entre a criança e o jovem e a juventude. E a envelhecência é entre a juventude e o velho. Que é aquele que seria que chegou no final da linha. Agora, se nós estamos na envelhecência, nós estamos nesse processo. Exatamente, nesse processo. E esse processo, o interessante é que não temos ponto de chegada. Eu não acredito, acho que o ponto da minha chegada é chegar lá no último instante. Olha, chegou tua hora. Tchau, tchau, tchau. E o bom humor é uma das coisas importantes. É fundamental. É fundamental. Na verdade, isto é uma das características do meu trabalho. Eu pertenço a várias entidades. Eu participo de várias entidades. A ANG, que é a Associação de Gerontologia. Estivemos já alguns anos atrás aqui no Rio do Sul. Depois adormeceu. E quando, em 2018, a convite da Presidente Nacional de CZL de Vecitu, movimenta e reave. Então, retornamos à ANG, a Associação Nacional de Gerontologia, aqui no Rio do Sul. Logo em seguida, houve eleições para a Nacional e fui convidada para presidir a Nacional, que reúne nove estados. A minha vice-presidente mora no Maranhão. Secretária mora em Florianópolis. Então, nós fazemos reuniões também, online. Online. Exatamente. E resolvemos as nossas situações. Mas eu pertenço a uma entidade que é IBEAM, Iberoamérica em Movimento, que está no México. Eu sou uma professora convidada. E estamos, assim, vários, de todos os países da América do Sul. Eu já tenho estado do México para baixo. Eu tenho estado a convite, fazendo palestras, dando cursos. Estivemos agora há poucos dias em Buenos Aires, onde lá se discutiu justamente essa questão da idade. Eu apresentei esse trabalho da idade e apresentei um projeto que eu estou trabalhando, que se chama Travessia. Quer dizer, como fazer essa passagem dos 40, 45, 50 anos. Vem a menopausa e o homem a andropausa e aí ele, de repente, entra na aposentadoria. E aí, um dos focos que eu atinjo na minha escrita é justamente o fato da pessoa se aposentar e não ter, depois, perspectiva nenhuma. E ela tem que ter. Ela tem que ter um projeto de vida. Por isso que, inclusive, por lei, por lei, no Estatuto do Idoso, artigo 27 e 29, determina que deva existir preparação para a aposentadoria, obrigatoriamente. Só que pouquíssimas empresas fazem isso. O que acontece? As pessoas se aposentam e ficam a ver navios. Aí nós temos problemas de depressão, alcoolismo e, por que não? E a coisa mais séria que eu descobri, realmente, é o suicídio. O suicídio. A pessoa, ela não tem sentido de vida. Sim. Então, o sentido de vida, que, aliás, isso é uma das formas, uma das especializações que eu fiz entre os 45 e 50 anos, foi em logoterapia. Ó. Que é a logoterapia do Dr. Frank. Eu fiz especialização. E eu me considero, até hoje, uma logoterapeuta, assim, acreditando no que eu estou fazendo, dando sentido à minha vida como expressão para que as pessoas se dêem conta. Bom, se ela faz isso, é porque ela acredita nisso. E isso eu passo na terapia com meus pacientes, eu passo nas minhas palestras, eu passo no meu dia-a-dia, até com meus vizinhos eu falo sobre isso, porque dizer sim à vida é realmente... É importante. É o mais importante. Sim. Eu estou viva, então eu vou trabalhar. Eu tenho um aprendizado no edifício onde eu moro. Eu convivi os últimos anos de vida do professor João Francisco Ferreira, que foi meu professor de Cultura Brasileira. o quanto é importante a questão da companhia e do papo. E, principalmente, do café. Hoje você não tomou café, na próxima você vai tomar café. Na próxima eu não vou tomar. Porque é no café que a gente troca grandes ideias. É verdade. Então, nós contamos... Foi no café que saiu o livro. Foi no café que saiu o livro. Então nós vamos encerrando aqui esse papo com a Zélide Quevedo Hunter, que é da Associação Nacional de Gerontologia e todas as outras coisas que ela colocou. E vejam vocês que estão nos assistindo. A Zélide está fazendo mestrado aos 83 anos. 84. 84. Fiz agora, segunda passada, dia 8. Então vamos fazer um bolo ainda nos 84. E nós estamos, então, no processo de edição Metamorfose da Vida. Vocês vão ver aí no nosso vídeo que vai ser colocada a capa, os autores. E nós vamos começar um processo de divulgação. Nós vamos planejar inicialmente uns 3 ou 4 lançamentos em Porto Alegre. Em lugares distintos. Nós já temos dia 5 de dezembro em São Leopoldo. E 9 de dezembro em Torres. E faremos tantos quantos lançamentos forem necessários. Depois, nós já estamos conversando com a Isaçu para ser a nossa distribuidora e a libraria onde nós vamos focar as nossas vendas. Zélide, muito obrigado pela sua participação neste vídeo. Comigo e com a Clare, que somos os instigadores iniciais. Mas agora você é a instigadora maior. Isso. É um prazer. E eu espero realmente que tenhamos, vai ter sucesso este livro. Porque é uma mensagem muito profunda de expertise de cada um de nós. Dessas pessoas que se dedicaram a escrever este artigo. O meu é o sétimo capítulo. Não esqueçam disso. Acompanhe o Instagram também. Vai estar lá, Metamorfose da Vida. Obrigado. 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 Obrigado.